Faltam três horas para o espetáculo começar e os cantores e bailarinos já estão no palco ensaiando. Dar vida aos mais de 40 anos de carreira do rei do pop é uma grande responsabilidade. No espetáculo, a gente passa desde o início da carreira do Michael até o final. Como que é essa transição? Nós fazemos as músicas mais populares que o público lembra também. Vocês passeiam aqui por tudo? Tudo, o tempo todo. Tem uma música que nós cantamos, eu e a Zona cantamos que a gente começa lá em cima, desce, desce, desce. Aí canta aqui, aí sobe, dá uma volta, desce correndo de novo, aí dança aqui na frente, vai para trás e volta. A gente usa de tudo um pouco. Obviamente, como tem bastante bailarino, tudo fica muito preenchido. Aqui há pessoas de diversas nacionalidades nesse espetáculo. Michael, ele é universal e a prova disso está no palco também. Não, completamente. E o bacana é que o pessoal, os produtores, os diretores ingleses disseram que é a primeira vez que eles resolvem fazer com um elenco, com grande parte do elenco local. Eles disseram assim, olha, nós escolhemos quem a gente achava que o Michael Jackson fosse escolher. Quando falaram, isso para mim, não, foi a primeira vez que eu chorei assim, no geral, aqui no espetáculo. O Sean interpreta a fase adulta do Michael Jackson. Como é para você ser o Michael? To portray Michael Jackson in Thriller Live is one of the most privileged experiences, I think, any artist or person could be part of. His legacy is beyond all comparison, so to be part of this whole production and to be here in Brazil as well, sharing this with the fans is such an amazing feeling. It's so overwhelming, it's amazing. Diversos atores interpretam Michael, então a gente consegue descobrir a visão do Michael sob a ótica de diferentes pessoas. Ser um brasileiro cantando Michael é um presente. É um privilégio muito grande fazer parte dessa equipe, porque existem pessoas abençoadas aqui dentro, cantores exemplares como o Adam, Alex, Zoe, Leila. E é uma escola, cantar Michael Jackson é uma escola muito grande para todos nós, dançarinos e cantores. Existe só uma ou duas músicas que todo mundo curte? As pessoas gostam do show como um todo? Sim, até a gente, a gente se surpreende, porque a gente começa o show fazendo Jackson 5 e a gente já começa a lembrar de algumas coisas e a gente começa a curtir já. Aí o Michael vai crescendo, a gente vai crescendo no show junto com ele e é muito legal isso. O Michael não é só um cantor fabuloso, como ele também é um bailarino inesquecível. Como que é combinar essas duas artes? Isso pode ser um desafio às vezes, mas eu acho que não só eu, mas todo mundo que cresceu no Michael, tem que ter essa arte e formar isso pessoalmente para o que eles fazem no stage. E isso é algo que eu tento trazer para o stage também. Mas isso pode ser difícil e você tem que ser cuidadoso quando você tenta dança e cantar, mas se você consegue conseguir o balance, e você pode tentar replicar algo como o que o Michael fez. Esse é um espetáculo que todo mundo na plateia curte? É um espetáculo bem família, amigos, tipo, é pra, sabe assim, pra qualquer público, pra todo tipo de gente. Não tem como não curtir, as músicas são maravilhosas, as coreografias são muito pra cima. É muito gostoso, é uma troca entre a gente e o público, é ótimo. Esse é um show que a plateia sai animada, volta pra casa cantando? Sim, é, quem viu e pode vir ver de novo, ou quem não viu, vai se impressionar com o show, é espetacular. Agora canta um pedacinho pra mim da música que você descobriu pequenininha do Michael. Uma palavra pro Michael. Inspiracional. Admiração. Legend. Olha, nessa visita mergulhei no universo do Michael e não tem como ir embora sem experimentar um figurino. Posso me sentir Michael? Um pouquinho? Agora? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho